Você aí na sua casa já sofreu com falta de energia? É terrível, né? Você fica com uma série de atividades comprometidas. Agora imagina só o drama que é isso numa creche que atende mais de 300 crianças. É o que está acontecendo com a escola da Asa Sul que está sem luz há mais de 24 horas. A nossa equipe está ao vivo lá com imagens do repórter cinematográfico Tobias Barreto. E quem conversa ao vivo comigo aqui no DF Record é a diretora da creche Casa do Candango, Solange Marçal. Solange, boa noite pra você. Muito obrigado aí por chamar a nossa equipe, por acreditar que a partir da nossa denúncia a gente vai resolver essa situação. A gente montou o nosso equipamento na entrada da creche porque lá dentro não tem condição da gente ver nada. Está tudo no escuro há mais de 24 horas, né Solange? Boa noite. Boa noite, Matheus. É isso mesmo. Infelizmente não tem como a gente fazer essa reportagem lá dentro porque está muito escuro. Eu vou pedir pro Tobias mostrar pra gente aí a porta da creche. A Casa do Candango, como eu disse, atende mais de 300 crianças. São 340 alunos que nessa sexta-feira tiveram que ser dispensados mais cedo, né Solange? Porque não tinha condição de fazer esse atendimento aos alunos e justamente num dia tão significativo pra todos os profissionais da educação que é o dia do professor. Como é que foi pra você passar por esse perrengue justamente numa data em que a gente espera homenagens, hein Solange? Foi frustrante, viu Matheus? Porque várias atividades tiveram que ser canceladas, né? Pelo motivo da falta de energia. Então assim, pra gente foi muito frustrante, tá? E as crianças, né, nós tivemos uma, nós temos uma programação desde quarta-feira e ontem nós tivemos que ir pro plano B, né? Deixamos de fazer várias atividades por falta da energia elétrica. Ô Solange, conta pra gente assim, a gente sabe que pra manter a alimentação, por exemplo, aí de mais de 300 crianças é preciso ter um grande estoque de comida, de carne, pra fazer a merenda desses alunos. Você tá correndo o risco de perder alguma coisa aí na creche? Sim, estamos com esse risco. A gente foi atrás da Neo Energia, viu Solange? Que disse que tá mandando uma equipe ao local pra verificar a situação. Diz que a equipe que fez o atendimento aí mais cedo tinha identificado uma falha interna na instalação da unidade, mas que agora uma outra equipe tá indo verificar se esse problema foi resolvido pra reestabelecer a energia lá na creche casa do Candango. A gente espera que o problema seja de fato solucionado. Afinal de contas, não é novidade a gente registrar aqui no DF Record vários consumidores reclamando desse problema recorrente, que é a falta de energia, que traz prejuízo pra casa, que traz prejuízo pra comércio, que traz prejuízo pra escola. Um dia marcante, repito, como esse dia do professor, era o que esses profissionais, o que esses alunos não mereciam passar. Solange, muito obrigado, viu, por chamar a gente. Esteja sempre à nossa disposição. Eu te agradeço, Matheus. Conte sempre conosco, que estamos sempre à disposição aqui. Muito obrigado. Obrigado.